Não, só segura a cadeira, tem uma estirrada na mão dele Só segura a cadeira Vem aqui, vem aqui Amigo Espírito Santo Pega a mão dele agora Traz ele até aqui, amigo Espírito Santo Aleluia Vem, pode vir Senhor, as pernas dele Desenvolva agora Agora, Jesus Agora mesmo Em nome de Jesus Tronta a enfermidade Agora, em nome de Jesus Coragem, coragem Coragem, vem aqui Vem aqui Pode deixar eu ter uma esplendida Todo medo, toda dúvida Sem repetir Tá vendo aquele varão lá na porta Tá vendo Crenha no milagre de Jesus agora Anda agora em nome de Jesus Em nome de Jesus agora Agora Agora, amigo Espírito Santo Olha Deus, aleluia Pega na mão dele agora Mais rápido, amigo Espírito Santo Anda mais rápido agora, amigo Espírito Santo Ele não vai cair não, tomate segurando a mão dele Glória a Deus Glória a Deus Meu Deus Pega na mão dele, amigo Espírito Santo Leva ele até lá em trás Sem ninguém pegar na mão dele Glória a Deus Aleluia meu rei Glória a Deus Vira agora para nós Vira para cá Vira para cá Glória a Deus